Olá, você que compra a rosa e quer que ela dure, que ela fique mais fechadinha, um, dois dias, antes de você utilizá-la, as pessoas perguntam como que eu faço, se pode pôr na geladeira. Pode, só que tem alguns cuidados. O frio da geladeira pode fazer com que ela queime. Então, o que você vai precisar? Mesmo que ela venha embaladinha, você tem que tomar cuidado com a ponta dela. Então, um saco plástico normal, tá? Você vai colocar, fechar para que o ar não entre na flor e você vai colocar essa flor desse jeito na gaveta da geladeira, ali onde você coloca as verduras, aonde o ar é menos frio, vamos dizer assim. Depois de colocar no saquinho, um pano, pano qualquer, também você pode dar uma enrolada para que tampe a rosa e deixar. Com isso, você vai manter ela até uma semana fechadinha, fresquinha dentro da sua geladeira. Ok? Mais uma dica da estilo flores e logo, logo tamo de volta. Até lá!